Tô mentindo, eu falo mesmo, e se não tá satisfeito já sabe, que é grava com Deus, ah, novo, cega eles, cega todo mundo. Eu sou o São Pastorel, patrimônio cultural, orgulho do meu carnaval, eu sou, eu sou, eu sou o São Pastorel, patrimônio cultural. Opunio do meu carnaval. Amor! 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 E agora na bachada, e agora no Iguaçu, canta, canta, canta A chefe é o leão, a voz que vem do gueto Traz a emoção nesse tambor, é festa Canta, 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 canta A fiesta é a voz que vem do gueto Traz a emoção nesse tambor, é festa Todo mundo, amém a brinca chorou Amém a seus filhos, escravizados A dor vocalou meus ancestrais, guardiões de memórias Porto de resistência, dança e inovação A verdadeira essência que consala meu coração E faz meu Brasil, vem mais feliz, a força Amor! Amém a brinca chorou, amém a seus filhos, escravizados Tirei de orixá, salve o mundo, profeta o rosário Amém a se santar, canta, 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 caramba A CIDADE NO BRASIL 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 Velha que vale a música dele, watches para a música dele. Vamos lá, vamos lá. Vem Valор, vamos lá. Give up my heart. Love you. Amém o amador de Gris. Vem a sua FIFA. Vem Valor, vamos lá. Give up my heart. Give up my heart. Smile you, amor. Música Eu chamo pra cá, eu sou um vizinho de janeiro No banheiro, no banheiro, no banheiro, no banheiro Vem se novas, vamo lá, vamo lá A séria, eu venho ao a séria Eu quero iniciar a bola de vinho do peito Mas eu vou saber se cantou Eu quero esforço, eu venho ao furo A séria, eu venho ao a séria Eu quero iniciar a bola de vinho do peito Mas a emoção desse valor é festa de rio Chorou, chorou, amanhã pela chorou Amei seus filhos escravizados Adoro, 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 adoro Seus filhos, adoro, adoro, adoro Corrofônia, corrofônia, corrofônia No banheiro, no banheiro, no banheiro, no banheiro Amei seus filhos escravizados Amei seus filhos escravizados E todas as minhas filhas e mais felizes Amei seus filhos escravizados E todas as minhas filhas escravizadas Vamos celebrar a liberdade E dar um chapéu se cumprir Aí é o tema de africanidade Pode passar por ela, já vai sim, vamos lá Parabalê, Parabalê, Parabalê Vem a galera balançando pelo Em Júlia Poché, o local de Salvador No centro de lá Eu sou o local, é carnaval No Rio de Janeiro No Bairro, Egoa e Noaçu Tem que zopa e batu que o ano inteiro Axé, meu leão, Axé É pleno de senhor, da voz que vem do dedo Traz emoção nesse pão É pleno de senhor, de dentro Axé, meu leão, Axé É pleno de senhor, da voz que vem do dedo Traz emoção nesse pão É festa de dia Chorou Chorou, amanhã fica chorou Alguém é seus filhos Escravizados Adoram, falam, meus ancestrais Vaziões de memórias Cultura Carro de resistência Trasta inovação A verdadeira agência que pulsa no meu coração E faz meu Brasil Bem mais feliz Com a força guerreira Vamos lá, vamos lá Vem, bomba, meu amor Ibaracatu Chirete, orixá Salve os mundos Capê do Rosário Amor infinito Vivação, benedito Vem, bomba, meu amor Ibaracatu Chirete, orixá Salve os mundos Capê do Rosário Amor infinito Vivação, benedito Vamos celebrar a liberdade Vivação, benedito Vivação, benedito Vivação, benedito Aliá, velha já brinca a verdade Pó de o Gabo É o Jardim Paranauê Paranauê, Paranauê Amém. 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 Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva